E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quem acompanhou durante a semana o debate sobre a contestada sucessão presidencial na Venezuela teve a sensação de que a resolução da crise depende da apresentação dos boletins das urnas de domingo passado. Essa impressão é tão falsa quanto a alegação de que Nicolás Maduro foi reeleito pela maioria do povo venezuelano. As atas das sessões eleitorais já não desatam a crise. Nesta sexta-feira, o órgão eleitoral venezuelano, controlado por Maduro, atualizou a suposta apuração. Sem exibir as atas, reafirmou a hipotética vitória do ditador. Contra todas as evidências em contrário, informou que com 96,87% dos votos apurados, Maduro teria amealhado 51,95% dos votos, contra 43,18% atribuídos ao oposicionista Edmundo Gonzalez. Na véspera, saiu finalmente a esperada nota conjunta dos presidentes do Brasil, Colômbia e México. No texto, Lula, Gustavo Petro e Lopes Obrador adotam um contorcionismo de acrobatas do Circo de Soleil, com suas coreografias minuciosamente ensaiadas. No miolo do texto, os três presidentes rogaram às autoridades eleitorais da Venezuela que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. Em linguagem menos ensaboada, entoaram a mesma interrogação repetida desde domingo. Cadê as atas? Enquanto a diplomacia mede cada meia palavra sussurrada em notas oficiais, Maduro reafirma em voz alta, com palavras inteiras, os seus pendores ditatoriais. Alheio aos apelos internacionais, Maduro disse que prepara para os próximos 15 dias dois presídios de segurança máxima para empilhar os manifestantes que sua máquina repressiva recolhe nas ruas conflagradas. Ele contabilizou em 1.200 os detidos e insinuou que as prisões roçarão o infinito. A essa altura, ainda que as atas fossem divulgadas, como Maduro prometeu e descumpriu, os dados teriam confiabilidade zero. Para aqueles que creem no ditador, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Contra esse pano de fundo, tisnado pelas evidências de fraude, a crise mudou de patamar. Evoluiu do caos para o pântano. Hoje, negociar com Nicolás Maduro é como discutir com um porco selvagem dentro da lama. Não tem o menor risco de dar certo. Boa noite.